Oiê, feliz de estar aqui com vocês novamente de coração, verdade mesmo, muito feliz de estar de volta. Eu estou aqui com novas regras para melhorar a minha síndrome de burnout. Se não sabe o que é já, por favor, já já. Por isso eu estou aqui no sofá, mas contraí. Eu fiquei pensando, como é que eu vou conseguir retomar o meu canal? Eu parei o canal, mas eu deixei em dois vídeos com o editor. Então, duas semanas tiveram vídeos, duas semanas não tiveram vídeos. Aí eu parei com os shorts, com os posts, não dei live. E aí você diria pensando, o que é que isso pode fazer para o meu canal, o seu canal, sobre os algoritmos, a frequência, a audiência e todas essas coisas que eu ensino? Como é que você vai retomar um canal depois da síndrome de burnout ou burnout creator? Ou porque você parou o canal por algum outro motivo? Inclusive, eu vou até criar um vídeo falando aprofundadamente sobre esse assunto, como retomar o canal e quais as consequências disso. Mas agora é só o alerta para você retomar o trabalho no YouTube. Não sei que eu vou ajudar muita gente com esse alerta a resolver os mesmos problemas que eu. O burnout é uma sobrecarga de trabalho grande, muito grande, que leva ao estresse, estafa e muitos outros sintomas que eu falo no outro vídeo, que eu vou até deixar aqui na descrição para vocês, porque é um alerta importante e vocês precisam saber. Às vezes vocês podem estar no burnout e nem sabem. Vou deixar o link na descrição. O meu recado mais importante é, não desista do canal, mas faça o seu tempo para você não adoecer. Esse é um alerta sobre burnout e sobre a retomada do carro. Então, eu espero realmente ajudar muito vocês. Comenta abaixo se você já se sentiu sem forças para continuar o canal, se você parou o canal, se você sabe como retomá-lo. Eu vou criar um vídeo bem específico sobre isso mais à frente para ajudar vocês. Para falar sobre o seu problema, do estresse, do cansaço, do burnout, ajuda muito. Então, compartilhe, faça o seu depoimento aqui nos comentários e veja os depoimentos dos outros. Então, você não se sentir sozinho, você não está sozinho. Tem muita gente assim. Eu estou passando por isso e é por isso que eu estou aqui para ajudar. Qual é a primeira etapa da recuperação da síndrome de burnout? Eu fiquei quatro semanas de descanso, mas não deu muito certo. Por quê? Porque no segundo dia eu já tive problemas sérios. Aí depois vieram outros. Ao invés de eu descansar, eu ia em bombeiro e fiquei apagando incêndios. Muitos incêndios nesse tempo tentando descansar. O que lhe levou a mais estresse e a mais preocupações. Se você não, eu estou longe. Mas agora eu tenho que retornar os meus trabalhos aqui no meu clube e nas minhas consultorias. Porque tem que parar as contas, né? Mas agora você já sabe a primeira etapa, que é dar uma parada total no trabalho. A segunda etapa é voltar pisando no freio. O que não é uma coisa muito fácil, né? Você tem que cortar pela metade a carga que você tinha de trabalho. Por quê? Porque é a sobrecarga que gerou o burnout. Eu não sei se eu consigo cortar pela metade. Porque o meu patrulhamento pode ficar pela metade também e aí não dá. Vou cortar bastante a postagem de shorts, de posts, de lives que vão reiniciar só o mês que vem. E eu vou também diminuir bastante a frequência. Agora os vídeos vão continuar todas as sextas-feiras, às 14 horas, como sempre. Vou continuar ajudando vocês, estimando vocês e dando dicas para crescer o canal. E agora estou focada em falar muito sobre shorts, né? Ferramentas de shorts, inteligência artificial de shorts. Estou achando super interessante esse assunto que vocês também estão gostando. Então eu vou tocar nisso. Em paralelo ao corte das horas de trabalho, você precisa fazer terapia para você não se sentir culpado, não se sentir preocupado ou outros árduos que possam aparecer. Brincadeiras à parte, mas é verdade. É necessário terapia, porque senão você volta ao ritmo de antes. Em paralelo à primeira e à segunda etapa, sempre você precisa fazer coisas que você gosta para fabricar serotonina. Que é o chamado hormônio da chelicidade. E de paralelo, você precisa fazer exercício para fabricar outros hormônios da chelicidade, chamados endocrinas. Tudo isso é receio dos médicos e do que estarem estando o assunto. Não era coisa da minha cabeça. Eu também estou aprendendo e também estou aplicando na minha vida. Eu iniciei meu canal em junho de 2020 e 13 meses depois eu monetizei o canal num nicho que é um dos mais difíceis. Porque os meus colegas que ensinam a mesma coisa, ou seja, os meus concorrentes, eu prefiro meus colegas de trabalho, eles são muito bons. Então, não é um nicho fácil. Assim, eu mesmo aprendendo a fazer, eu monetizei até que muito rápido. Mas, com certeza, hoje, com o que sei, eu monetizaria em uns seis meses. Claro. Pela experiência. Por quê? Porque eu tenho experiência de ter conseguido 40 mil inscritos, 1,4 bilhões de visualizações no meu canal. E, naturalmente, me fazem ensinar melhor. E eu já aprendi bastante para abrir um novo canal e monetizar rápido. Então, eu estou retomando o meu canal. Fazendo o que eu gosto. Eu amo ensinar a vocês, mas correndo menos. O que me deixa feliz nessa retomada é continuar ajudando vocês. Isso me motiva a vontade. Por isso, eu criei o curso YouTube Master para ajudar o seu canal a crescer. Vou deixar o link na descrição. Você tem que aproveitar. É o meu filho de coração. Aproveita que ele ainda está de graça no canal. Eu vou pedir agora, por favor, curte esse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é bom e importante para que ele recomende para mais pessoas. Aí, você e eu ajudamos mais, gente. Olha, eu espero sempre ajudar vocês. E estou de volta aqui com um beijo no coração. Tchau. 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 E aí